Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos, esse é o Expectando Aleatórios, mais uma vez. Vocês pediram da última vez pra que eu alternasse entre narração e comentários, então hoje eu não vou fazer um vídeo, né, no canal narrando e um vídeo comentando. Eu vou fazer os dois ao mesmo tempo. Nossa, é o bichão mesmo, né? Então nós temos o narrador Ogro e nós temos também o grande órgão, o comentarista Ogro, que está aqui com vocês. Então eu vou narrar, eu também vou comentar e a gente faz os dois timings. Eu espero que vocês gostem dessa forma, assim nos momentos de emoção eu posso trazer emoção, posso contar a história do jogo, posso brincar com vocês, mas também trago as informações de comentários assim que forem relevantes. Aqui a gente tem o Nikosuke na tela, foi o meriante que me eliminou do lag, este Nikosuke maravilhoso, está de pistolinha ainda, passeando por ali. Ele deu umas coronhadas, né, na caixa, não sei o que ele estava fazendo. Bastante lento em termos de... mas isso aí já é comentário, por exemplo, level 2. Eu acho divertido porque a galera vai escrever Ogrão e o corretor do celular manda Órgão. Ele fala assim, fala Órgão, fala Grande Órgão. Então o nosso comentarista se chama Grande Órgão. Pegou uma RPD, dá pra perceber a pessoa realmente é um iniciante, né? É um iniciante, tá level 2 aqui, ele é lento pra trocar de arma, bastante lento, pegou escudo antimotim. Ele tá com uma Milano e com escudo antimotim, provavelmente joga no controle, pelo que eu posso ver. Tem dificuldades em se movimentar. Tá prendendo os controles, marcou aqui na frente, tem um inimigo atrás, provavelmente tem alguém, sei lá, em casa, dando dica pra ele. Ah, faz isso, faz aquilo. Teve um pingue atrás dele, pode ter um adversário, inclusive. Olha só, passou um colete. Tá prendendo literalmente agora, começou a jogar literalmente agora. É um Zé Controlão, corre de escudo. Aí trocou o escudo, falou assim, não, esse escudo aqui não pode ser bom. Ali na frente, ali na frente, viu Meliantezinho? Puxou a mira, abriu fogo, errou todos os tiros. Vai Nikotsuki, vai que é sua. Conseguiu já tirar um pouquinho da placa de colete. Aí passa pela direita, pega a cover. Tem bala em direção a ele, o nosso querido iniciante. Vai garoto, estamos torcendo por você. Se ruxar é Deus, hein? Tá bastante acuado por aqui, leva a bala, se esconde atrás do carrinho. Vê por ali, tenta acertar, não acerta. Pega sempre na lataria do carrinho. Recarregou sua Milano e deu linha na pipa. Não quer simplesmente ficar aí na trocação, está com medo, está inseguro. Teve uma granada de concussão, está correndo de costas pro oponente. Cuidado, Nikotsuki, vai tomar balita no glúteo. Cuidado, Nikotsuki! Está exposto! Essa brancona aí no aberto. Parou do nada. Perfeitamente, ô. Nós podemos ver aí o desempenho de Nikotsuki, né? A mecânica do jogador não muito refinada. Tentou puxar o cover, veio por trás do carro. E os tiros não passavam, né? Quantos de nós já atiramos e pegamos ali na beiradinha de uma parede, de uma barreira invisível? Acreditando, muitas vezes, estarmos atirando um pouco adiante. Mas a bala não passava. Então ele não pôde trocar. Aqui o Nikotsuki puxa uma sniper, está testando a sniper. Viu um carrinho por ali e pode abrir fogo, se ele quiser. É muito interessante a postura do iniciante. Trocando as armas, pegando arma no chão, pegando lança-míssel, pegando sniper. E tendo dificuldade pra decidir o que é legal ou não. Olha só a dificuldade dele ficar em cima do cano. Olha como ele se movimenta no boniard, né? Esse aqui é um trajeto que nenhum jogador experiente faz. Porque você fica exposto a 360 graus. Olha só. Onde é que o nosso glorioso Nikotsuki está tentando subir? Você não tem nenhuma vantagem de ficar em cima do cano. Você não tem nenhum cover. A esquerda tem o meliante. Ele não enxerga no mapa. O minimapa dele está praticamente fechado. E aí tem condições de combate. A direita tem o meliante. Enxerga, Nikotsuki. Olha pra lá, Nikotsuki. Olha pra lá, Nikotsuki. Cara, ele oferece as costas pro oponente o tempo inteiro. A sorte foi que o adversário não veio ao seu encontro. E aí não teve trocação. Olha só a demora pra ele trocar de arma aqui. Buscou uma DMRzinho. Trocou o lança-mísseis. O jogador tem muita dificuldade, inclusive, em olhar em volta. Em detectar os seus arredores. Se vocês perceberem, ele simplesmente não olha. Não olha pra um lado, não olha pro outro, não olha pra trás. Ele não limpa a área. Dá um tiro aqui de lança-mísseis. Ele tá literalmente testando o jogo. Ele testa o jogo. Procura as armas. Vem dando tirinho por aqui. Toma a rajada da frente aí, arrasgado. Põe o Maton 9mm. Que escutou justamente o míssel. E aí o Nikotsuki acabou se fazendo de vítima. Porque não tem como, né? Você sair disparando mísseis no meio do balneário. E querer sair vivo. Maton por aqui. Já tá cercado por dois. Tomou tiro por trás. Tem outro rotacionando pela direita. Também é um jogador de controle. Claramente dá pra ver aqui na transição dele. Ele tá de FAAC. Passa por ali. Já viu o Meliante pelas costas. Abre fogo. Elimina o imortal Renan. Que não foi tão imortal assim. Acaba indo para o Gulag. Excelente jogada do Maton. Que tem placas de colete pra passar por ali. É verdade. A gente consegue ver a diferença na mecânica do Maton. Pra mecânica, por exemplo, do Nikosuki. Que era um iniciante. É o Maton que fez um bom flanco. Passou pela direita. Viu o Meliantezinho entrando no avião. Na carcaça do avião. O Meliante poderia ter visto ele de volta. E aí seria uma trocação frente a frente. Mas, na falta do Game Sense, o Maton simplesmente rasgou o nosso vagabundinho pelas costas mesmo. Ele que tem uma faixa vermelha na cabeça. É o nosso rambão da galera. É o rambão da Colômbia. Ou é Venezuela essa bandeira aqui. Eu não sei qual é a bandeira. Eu poderia ser analista de esportes e também de bandeiras. Mas eu sou meio burrado. Acho que é um colombiano aqui. Um Maton 9mm. Um Maton, Venezuela. Já me corrigiram aqui no chat. E aí ele tá com uma FAAC. É uma pessoa que já tem um pouco mais de noção de quais as armas que estão no chão e que fazem um impacto interessante. No meta ele que está de quadrúpede. E aí ele anda no mapa. Mas ele também é espotado pra toda a região ali em volta de 200 metros, de 250 metros. Que vão ver esse quadrúpede no mapa. A direita já tem um jipinho. E esse jipinho e esse quadrúpede vão se encontrar. Tem gente também pela casa e pelo Burger King. O Maton guiva a sua posição, cede o seu ímpeto de avanço. Passa por perto do Burger King. É iminente a tomada de uma rajada ali, mas consegue evitar. Como ele passou nesse aberto, do lado do Burger King, sem tomar bala e sem ser perturbado pelo jip, eu não sei. Honestamente, porque tudo indicava que ali era uma zona de conflito. Tudo indicava que ali... Cara, quando você está de cover, você está dentro da casinha, você está na janela. Qualquer coisa que se mexe na moita, você está atirando e você não tem nenhum problema em fazer isso. Você não vai tomar de volta. E o Maton simplesmente... Na verdade, o adversário ajudou com que ele passasse sem tomar tiro. Porque o cara acabou atraindo todas as balas pra ele. E acabou tomando uma decisão de vir aqui pros prédios. Então, ele sobe com bastante cuidado, se você perceber, na escadinha, é uma situação delicada. Então, ele não corre, ele tenta não fazer barulho. Vem tomar o topo do prédio. Inclusive, tem barulhinho por ali, ó. O Maton escutou, eu escutei também. Lançou uma granada fotográfica, acaba fazendo barulho também. E aí, o meliante que provavelmente está em cima já sabe que tem adversário por ali e vai marcar. Esse corrimão por aqui tem um truquezinho, né, pra subir e ficar logo ali na escadinha. Vai abrir, abriu pra direita o Maton. Já domina o topo do prédio. Já tem a movimentação, vê se tem algum oponente, não tem ninguém. Por enquanto, estamos de boa. Qual seria a tomada de decisão de vocês? Pra mim, claramente descer nessa lojinha aí, comprar vante e comprar caixa, né. O Maton ainda não tem o seu próprio armamento. Já está nível 117. Ao contrário do nosso primeiro espectado, o glorioso iniciante. Cara, caixinha de armamento, vante e vai pra cima. Ou, se você não quiser ir pra cima, pega um posicionamento, faz um recon, né. Não tem nada de errado em você querer jogar orientado a safe. Mas, se vocês perceberem bem, ele até fez, ó. Ele até fez um recon, mas por que você está guardando fora da área demarcada, se você já tem essa antecipação de informação que vocês veem? Então, assim, se você não é seguro na trocação, você não quer bater de frente, você não quer trocar tiro, você não quer ser mandado pro Gulag, tudo bem. Mas, volta a zona cedo, se você ficasse ali por volta da TV Station, que é a zona central do círculo, você já teria uma chance boa de estar ali numa situação vantajosa, que você, né, vamos supor assim, que a safe vai fechar dentro desse círculo, se você está na área central do círculo, você tem já possibilidades de deslocamento ali bem interessantes. Não é o que o Maton está fazendo. Na verdade, eu não entendo o que o Maton está fazendo, porque tem 24, quase 25 mil. Não puxou o loadout, não tem vant, não tem qualquer série de baixa comprada aqui. Simplesmente, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Está marcando outro recon, e aí fica um pouco confuso, né. Marcou o recon, marcou o triciculozinho. Será que a intenção, então, é fazer recon até o final? Esperar essa safe fechar? Está um pouco confuso essa play. Se é fazer recon até o final, já poderia ter adiantado, né. Já poderia ter se adiantado nesse sentido. O reconzinho está ali, esperou a safe fechar. E é esse justamente o curso de ação. O Maton vai, mas vai sem loadout mesmo, literalmente do lado da loja, literalmente do lado da loja. escolhe não puxar a sua caixa, não quer saber de caixa, não quer saber de loadout. A pessoa pensa assim, no meu loadout tem FAAC, mas eu já estou com FAAC mesmo. Vou jogar de FAAC. Essa aqui é a azulzinha do chão, está bom demais. Tomou um spray por ali, de cima do prédio, não foi suficiente para derrubá-lo. Ele só pensa em bandeiras. Ele só quer fazer o reconzinho. Meu Deus do céu. Opa, tomou bala. De cima da casinha tem, tem emelhiante. Tem a granada também, não conecta. Passa pela portinha, abriu pela esquerda. Quer saber da bandeirinha, nem quer saber de trocar com emelhiante. Está marcada a escada. Vem por aqui, está no escritório. Sobe, passa a placa. Maton, 9mm. Estudando o seu posicionamento, decidindo aqui por onde que vai. Ele que está bastante inseguro em relação ao seu game sense. Não tem certeza se bate de frente ou se não bate. Aqui está refém. Acaba se expondo bastante, subindo a escada. Está em cima do telhado o vagabundinho. Acabou pegando só um tiro de raspão. Não tem certeza como vai brigar com esse cara. Está em uma posição, inclusive, desvantajosa. Cai em um emelhiantezinho. Tem a terbita por ali. Está no life. Vai, Maton. Passa pelo outro lado. Abre a porta. Abre a porta. Não viu. Entrou por ali. Passou pelo outro lado, pela direita, pela esquerda. O vagabundinho acabou descendo. Tem, inclusive, barulho de tiro ali embaixo. Sobe a escada e acaba surpreendendo o Maton. Maton era o nosso glorioso Everton 01, que deu um baile por aqui. O Maton completamente perdido, completamente confuso. Tanto na sua tática de jogo, quanto na sua trocação, batendo de frente com o Everton, que já tem o seu loadout puxado. Inclusive, a gente pode ver que o Everton estava ali com uma Bullfrog e uma Ramset. A Ramset está com... Que tipo de mira é essa? É uma mira acoplada, mas não é a híbrida inclinada. Um loadout um pouco exótico, está usando uma mira que talvez não forneça um controle de recuo tão interessante. Vai na loja, pegou o dinheiro inteiro, né? Pegou o dinheiro completo do Maton. Muito obrigado, Maton. Ô, venezuelano, puxando uma segunda caixa por aqui. Provavelmente vai puxar a Ghost agora, o Everton, que a gente está acompanhando. Teria Everton o vencedor desse lobby, queridos? Teria Everton o vencedor deste lobby? Ele que está ali no esquadrão Pitbull, tem a sua Bullfrog, analisa, procura o meliantezinho, atrasa a árvore, já tem um spray de Ramset para cima dele, tem a vantagem. Um belo tiro na cabeça! Um belo tiro na cabeça, já ganhou um piercing no nariz, o vagabundinho por ali, passa e pega grana, tem mais 6 mil. E a diferença é que o Vant faz, né? Rodou o Vantzinho enquanto estava ali na lojinha. O Everton consegue mais um abate, são 9 no total. Muito bem jogado. O Everton conseguiu detectar o meliante pelo Vant, já abriu olhando no morro, tem uma noção boa de game sense, uma noção boa de posicionamento, já abriu com a arma correta, que era a Ramset, controlou o sprayzinho, e aí no meio da trocação, buscando a cabeça, fez um disparo magistral. Marca por aqui, mais uma vez, dentro das casinhas, tem informação justamente do Vant. O vagabundinho está embaixo, é bandido. É bandido, é meliante, marca pela janelinha, pode sair de qualquer um dos buraquinhos ali. Tem vagabundinho atravessando a rua, spray pra cima dele, a Ramset quica um pouquinho. Deu um melee pra trocar de arma, se confundiu, hein, Everton? Se confundiu, se atrapalhou, tem mais bala por ali, consegue derrubar o Alexandros. E aí o Alexandros é o décimo kill do Everton, por caso, ele tem ali o res, né? Tem o resinho, puxa a Bullfrog e vai em direção ao Alexandros, que provavelmente vai ser eliminado, né? Vai ficar ali, vai precisar de tempo pra passar a placa, passa pela direita. Na verdade, se complica um pouquinho o Everton aqui, vai ter que derrubar o Alexandros de novo. Busca um posicionamento um pouco mais elevado, dá pra ver por cima da janelinha. Se o Alexandros colocar a cabecinha por ali, pode ser rasgado. Procura o Everton, tá na mesma elevação, dá pra ver pelo Vant? Olha só, nem precisava puxar o radarzinho, né, Everton? Nem precisava, você sabe pelo Vant que tá na mesma elevação, ele tá justamente nesse segundo lugar. Dá pra subir aí por diferentes lugares, pela escadinha, pela escada de dentro. Mas você tá numa posição muito boa, consegue ver o meliante. Viu a Cacundinha? Pincou a arma no chão e no parapeito, conseguiu apoiar a Ramset e o spray. Não foi suficiente para derrubar o Alexandro? Uma centexinha aí e você já podia subir, hein? Subia correndo, não foi suficiente, não conseguiu acertar. Relutante. Relutante demais o Everton, inseguro. Suas mãos estão tremendo. Seu sovaco está suado. O seu buço pingando. Opa, opa, viu por ali. Tem na janelinha, tem na porta, viu, transiciona. Olha só como marca. Vem marcando, não quer entrar. Bastante inseguro o Everton. Everton mesmo sabendo que tinha vantagem nos coletes, agora sim dispara pra cima do Alexandro. O Alexandro pega a cover mais uma vez, sabe onde o Everton está, que é retribuir essas balas. Não consegue por enquanto. Agora não aberto o Everton. Perigoso, atrás da pilha de cocô. Tá aqui se escondendo no esterco. Vai ter que pular do gás. Toma mais uma vez no colete. O Alexandro passa por trás do muro. O Everton teve todas as chances do mundo pra eliminar o Alexandro. Mas o Alexandro ainda levando a melhora. Agora quebrou o seu colete e pagou com a vida, Alexandro. Everton com mais um kill. 10 no total. Extremamente cuidadoso. Nosso homem de gelo. Ele que vai pra cima, mas vai pra cima com extrema cautela. Sem se oferecer muito ao oponente. Esprezinho pra cima do carro. O Everton com mais um kill. Aí sim, Everton. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. É dinamismo. É explosão. É você indo pra cima dos meliantes e aproveitando as oportunidades. Everton com 11 kills. Quantos de nós jogamos Warzone, queridos? E não conseguimos 11 kills numa partida? O glorioso Everton está nos mostrando aqui como fazer. É verdade. O que eu pude perceber do Everton é uma relutância grande. Ele estava em posição de vantagem em diversas ocasiões contra o Alexandro. Agora ele conseguiu um bom spray no carro. A grande questão é que o Everton já com 11 abates. Já está satisfeito. Já está tranquilo na partida. Não precisa ter essa relutância toda. Se desenvolveria melhor como jogador. Se fosse um pouco mais pra cima. Se trabalhasse essa entrada. Se trabalhasse a trocação em posições de desvantagem. Abaixo de uma escada. Num terreno rebaixado. Que é coisa que às vezes nós temos que fazer como jogadores. Ao invés de ficar, tipo, só marcando, né? Tudo bem, ele teve uma tática eficiente que foi, ok, o meu adversário está numa posição vantajosa. Eu vou esperar o Gas chegar e expulsá-lo. Beleza. Conseguiu jogar de acordo com o Gas. Ficou de fora. Subiu no tonel. Conseguiu trocar de igual pra igual. Mas é aquela coisa. Você acaba atrasando muito o seu jogo. E a sua rotação em função de uma trocação que às vezes não é tão complicada assim. Então se o Everton conseguir ser mais confiante no jogo dele. Ou praticar essa parte da confiança. Eu creio que ele se desenvolve mais. Ele evolui mais como jogador. Everton. Escutou barulho de morte. Teve eliminação por aqui. Tem carrinho também rotacionando pra compra. O Everton pegou aqui o seu predinho. Já tá muito confortável. Olha pra cima da TV Station na guarda. Tem a sua bullfrogue à mão. O grito que ele escutou do Meliante de uma eliminação ali fora. Não foi suficiente. Tá ali o corpo. Tá ali o cadáver. Tá ali o presunto. Puxa o seu radarzinho. Não espota ninguém. Tem também o bolsetão de coletes. Passa a mão no saco. Recarga por aqui. Buscou o ataque aéreo de precisão. Tem também silêncio mortal. Opa, opa. Ali na... Nossa. Tá na portinha ali. Ele não viu. Tá bem na portinha. Tá bem na portinha. Puxou o radar. O vagabundinho tá de ghost. Vocês viram isso que eu vi? Eu acho que só o Everton que não viu. Que tava na portinha ali. Vejam como o Everton atrasa a rotação. E aí o gás vai colocar ele correndo no aberto. Enquanto todos os oponentes estão marcando ele. Né? Safes finais. 10 vagabundinho vivo. E aí ele tem que adiantar pra safe. E ser o cara que marca. E não o cara que é marcado. Tudo bem rotacionar com cuidado. Mas rotaciona antes. Não espera o gás começar a apertar. Que é o que vai acontecer em 10 segundos. Seria Everton, queridos. O nosso vencedor dessa queda. Procurando uma caixa por aqui. Fazendo toda a volta. Pegando a beirada do gás. Não entendo exatamente a tomada de decisão do jogador. Passa pela direita. Trocando de arma. Sempre indeciso. Entre curta e média distância. Eu iria de Ram 7. Em direção a Moita. Devagarzinho. Cauteloso. Radar na mão. Sempre checando as posições. Vai Everton. O Everton on 9 next cauteloso. Escuta duas explosões por ali. É pela esquerda. Ele que vai abaixadinho atrás do muro. Cuidado com o seu furo. Tem em cima do telhado que eu vi. Mas o Everton não viu. O Everton ele economiza. Até na hora de ver os oponentes. Vai ficar abaixadinho. Porque está na safe. Está tranquilo. Ainda não viu o humilhante que está ali por cima do telhado. Já é a segunda vez que eu vejo ele por ali. Tem um caminhão ali na frente. São dois caminhões na verdade no meio da safe. Caminhão no meio da safe você sabe o que acontece. O Everton está por aqui no cantinho do prédio. Já tem um posicionamento muito legal. Bastante legal. Na verdade não precisava de ter esticado isso tudo. Puxando ali pela janela. Tem o brilhozinho de uma sniper por ali. Tem o spray para cima dele. Uma concursiva. Concursiva é sacanagem. Sentex ali para frente. Passa a placa e é ruchado. E consegue derrubar o Andy Camel. Numa bela trocação por aqui. Tem o self-hazer. Finalizado pelo Everton com 12 abates. Maravilhoso jogador. Que conseguiu expotar o brilho do sniper e apagou o seu farol. Tem brilho por ali. Opa, tem barulho. É barulho. Já abriu a porta. Entrou rasgando. Pela direita na janela tem o humilhantezinho. Já consegui ver. O Everton não viu. Passou por aqui pela esquerda. Deu a volta o humilhante. Acabou caindo no colo de Everton. Everton poderoso. Tem mais um vagabundinho dentro. Do banheiro. Acabou tomando de volta. E foi o GBG Jardim quem eliminou o Everton. Seria GBG Jardim o vencedor desta queda. GBG Jardim é quem a gente está acompanhando a partir de agora. GBG Jardim pega os seus arremessáveis por aqui. Tem um ataque aéreo para a safe final. Decide ficar também com a Bullfrog de Everton que estava fazendo estrago. Ele que tem 10 abates. Disputado por aqui. 45 metros pela direita tem o humilhante. São apenas 3 vivos. Vamos GBG Jardim. Estamos contigo. Já acertou ali em cima do prédio. Quer tirar qualquer cara que esteja mocadinho ali na banheira do Gugu. Será que tem alguém? Aparentemente não passaram os dois aviões. Mas não desceu ninguém. E ali só observa. Senhor Jardim. Jardim vem por aqui. Observa. Passa. Não vê ninguém. Bastante quieto. Bastante cauteloso. O gás vai se movendo. Ele vai rotacionar atrasado. Ele espera para ver se qualquer um vai aparecer por aqui. Tem do telhadinho. Vai precisar de pular. Apareceu ali. Era quem ele estava tentando acertar. Com o ataque aéreo. Acaba ficando bastante exposto. Toma uma bala. É de quem está ali em cima. Vamos, senhor Jardim. Você precisa. Opa, opa. Tem a trocação. Entre os dois últimos. Tem a Rose por aqui. Pulou ali do telhado. Vai para cima dele. Jardim. Tomou de volta. É do Vinícius. Vinícius 18-11. É o vencedor desta queda, Vinícius 18-11. A galera diz que é o Zico, hein? Mas é mentira. É mentira. O GBG Jardim teve todas as chances do mundo para vencer esta queda. Porém, entregou a paçoca nessa última trocação. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Deixe o seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau.